Certo, DJ? Donas, que se alguém são filhas Mais uma vez caímos da armadilha Primeiro mandamento da cartilha Que diz, desde o povo começando Que é a família Jogando a formação, uma sensação na lista Jogando a revista, segunda saia Pânico, a população Mas esqueceu a escolinha E futebol do bezerrão Do seu famoso salão Que já é tradição E de repente, nem tudo anda mal Fundo de alfabetização E deixou a escolinha Iniciativa no governamental Ela gosta do céu azul Valeu, cruzeiro do sul Legal, se não for se levantar Na divisa do estudo Passa um tempo, vários banhos Abondo a luz, nova espécie Boa vida, batendo linhas Malacados, e não é só Porque esperança no Residência é de pior Sem falar, não faz Feita mal, vai novo No IP, no Jardim, Gaim, Coro Vá, Rádio, Rádio Lembra, não para no ar As pessoas, as ruas Sei lá, pode quebra Mas só pra te lembrar Periferia é periferia Em qualquer lugar É só observar Valência, eu fui morta Duvidatura, cheia de sonhos Não importa, seja no paixão Na agrovia Valência, eu tenho sonho Periferia, esse noite e dia Já se sentou de vista Se dá pra sonha, quem lode? Valência, Rita, Rita Parque, na igreja Vé, a brisagem bonita Se a verdade seja de ter Mãozal, alto é um assalto Ninguém é recebido aqui Na Vila, planta No Jardim, Panalco E a sombra Tanta, planta Não é tanto Isso se vai dar Vente, lança Da esponte Essa saia velha Da Vila, pudeca E tem repente O pessoal do sol na zona Grava, frio, cura Autoriente Suprimido com idades Inteligentes Detalhes, o cliente A quem nunca Botou nenhum a pena Gente Santos do Mão Vila, cus do Mão Vamos em frente Cidade, jardins Vesquida, parque, melhore Abuso de autoridade Ficou o nome No adresse Na instância Apesar da distância É, sombra De cem quilômetros Rodar Pra chegar no trabalho Nem sonhar em atraso Parece uma rotina Todo dia Para bater o mundo No horário Brasília, feriferia 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 Brasília, feriferia